E o comércio da região funciona em horário especial hoje, para que você possa comprar presente da sua mãe aí com tranquilidade, ok? Em Arassatuba e em Rio Preto, as lojas funcionam até às 6 da tarde. Em Prudente, o comércio do centro fica aberto até às 5 horas da tarde.